Bom dia, boa tarde, boa noite, americano. Tô gravando aqui do outro lado do planeta, na região norte da América e dos Estados Unidos. E vou falar pra você, tá rolando a notícia aí de que uma nova Royal Enfield foi flagrada nas ruas indianas e estão trazendo essa moto como se fosse uma Bobber. Tá, uma Bobber com a motorização de 650. Na realidade, não tem novidade nenhuma, né? Essa moto já foi mostrada, ela foi flagrada pela segunda vez. Trata-se, na realidade, da nova Shotgun 650, que foi apresentada no ano passado, né? Lá no Salão da Motocicleta de Milão, no Eikman 2021. Mas antes de falar sobre isso aí, e tem algumas novidades que eu quero fazer pra vocês, dá uma olhadinha na sua inscrição, veja se o YouTube não removeu a sua inscrição. Se tiver removido, repasse a sua inscrição. E você que nunca foi inscrito aqui no canal, se inscreva pra ajudar a gente a manter esse conteúdo aqui todos os dias. É, americano, eu sei que todos estão extremamente empolgados com os lançamentos da Royal Enfield. Vou até soltar o videozinho aqui e fazer um react nesse vídeo da Rush Lane, que foi um flagrante, na realidade, nas rodovias indianas, né? Onde você consegue observar a posição de pilotagem da moto, principalmente, né? Os indianos, eles têm essa mania, né, cara? De sair com as motos e cobrir a moto de um monte de coisa, né? Nesse caso, ela tá com um monte de papelão colocado sobre as carenagens, pra você não identificar o que é. Deixa eu dar uma pausa aqui. A nova Shotgun 650, mas é exatamente a moto, né? Ela tá coberta na parte ali do farol, ela tá com alguns papelões também cobrindo a parte, o quarto traseiro da moto, que seria a parte do garuco ali com as carenagens laterais. Mas é notório, né, a presença do motor 650 cilindrados, que é o mesmo motor da Interceptor e da Continento GT. Esse motor, ele tem escapamento duplo, ele gera aí 47 cavalos de potência. São as mesmas especificações técnicas das motos que nós já temos aqui no Brasil, que são Interceptor e Continento GT. Qual que é a novidade? Novidade é que se essa moto está aparecendo nas filmagens, sendo testada nas ruas indianas, isso quer dizer que provavelmente ela entra na fila de lançamento. Quer dizer que ela vai ser lançada em breve? De forma nenhuma, tá? A gente viu aí outras motos passaram por esse mesmo processo, a gente observou durante muitos meses a Meteor 350, antes mesmo dela ser apresentada no território indiano. Demorou, cara, quase um ano depois que a gente estava vendo essa moto sendo testada exaustivamente nas ruas indianas. Mas a boa notícia é que, de certa forma, ela será lançada. E como nós vimos, não somente essa moto, mas vimos também a nova Super Meteor 650, que são duas motos diferentes, e a primeira característica que distingue essas duas motos é exatamente a posição de pilotagem dessas motocas. Aqui na Shotgun 650 a gente vê que a pedaleira está mais retraída, ela fica, o pé do piloto, a gente consegue ver nitidamente aqui na imagem, ele fica posicionado para trás da linha de joelho, enquanto que na Super Meteor 650, esse pé já vem mais para frente, ele tem mais uma postura de moto custom, de verdade. Enquanto a Shotgun, ela vem nesse estilo de representar mais uma moto clássica, ou uma Bobber. De certa forma, são motos muito similares, e que vão apresentar aí, com certeza, várias modificações com relação às motos já existentes, que são a Intercept 650 e Continental GT. Espera-se que essas motos venham com o mesmo sistema de Tripper Navigation, que tem hoje na Meteor 350, que já está no Brasil, mas, de uma maneira geral, é uma notícia boa, é uma notícia que vale a pena ser falada, e que nós também estamos na expectativa de que essa moto seja lançada esse ano ainda. Tem-se digas de passagem pelas notícias, elas serão lançadas concomitantemente, tanto a Super Meteor 650 e a Shotgun 650, no segundo semestre, ou no mais tardar, no primeiro, no início do ano de 2023. Se vier no segundo semestre, consequentemente, a gente espera essa moto no Brasil no ano de 2023, e se vier no início de 2023 para a Índia, a gente só vai esperar essa moto lá para o final de 2023, né? Mas, são motos que certamente estão na fila das motos que serão lançadas pela Royal Enfield, e tem uma expectativa muito grande, embora não tenha nada confirmado, e é bom falar disso aí, né? Porque não existe confirmação nenhuma de que essas motos vêm para o Brasil, mas nós esperamos que, se elas seguirem a mesma política das outras motos que foram produzidas pela Royal Enfield, como, por exemplo, a Meteor 350, que elas venham, sim, integrar o portfólio dessas motocas aqui nas nossas terras tupiniquins. Então, a notícia é essa. Eu sei que tem muito alarde aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, o pessoal quer tirar proveito dessa notícia para falar que é uma moto nova, mas não é uma moto nova, é uma moto que nós já sabemos qual moto é, tanto é que nós vimos essa moto na íntegra, no Salão de Milão, com todos os detalhes, foi a moto apresentada, diferentemente do que nós esperávamos, que esperávamos, na realidade, a apresentação da Super Meteor 650, que não foi apresentada. Essa, sim, será uma grande surpresa, né? Quando nós tivermos a oportunidade de ver essa moto, ou de ver essa moto pela primeira vez, né? Mas essa aí é a Shotgun 650, que nós não temos muitos detalhes ainda, são todos detalhes especulativos, né? Nós estaremos aí acompanhando a Americana, trazendo para você quase sempre com primeira mão, eu estou com um delay de mais de três horas de fuso horário com relação a vocês, então os vídeos vão sair um pouquinho mais tarde, mas continuaremos produzindo durante esse período aqui nos Estados Unidos. E aqui, para quem não está acompanhando a expedição aqui, a viagem, não é a expedição, na realidade, dá uma acompanhada no YouTube, estamos no quarto vídeo, já dá uma olhadinha lá, beleza? Um abraço para você, confere a sua inscrição, tá? E daqui a pouco eu volto. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho